Agora ele vai ter que ir pra bomba Vai, se mata, se mata, eu venho aqui, venho Vai, 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 se mata Vai, 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 vai Vai, vai, vai Yes, yes Porra Caralho, velho Caralho Yes Porra Meu Deus, que delícia Lógico Puta que pariu Primeira tentativa, velho Primeira tentativa, velho Nossa senhora O cara tem down Vai Nossa mano, não Pô, na moral, só eu entrar, velho Ah não, ah não Meu Deus Até agora eu entendi que eu ia ter uma vez, velho Eu te odeio O cara passou do meu lado, velho E não me viu, eu tava brisando ali numa parede O cara passou reto Tá aqui, tá aqui Cozinha Ah, eu errei as duas conclusões, né? Pode ir, tá de novo Inimitou que me tirou Cê da puta Que retornado, mano Caralho, velho Eu matei Ah, Fabrício, tá de sacanagem, mano Que retornado, que retornado Eu taquei, eu taquei Tão pra mim matar ele, velho Caralho, o corpo dele Puta que pariu Olha o corpo dele Meu Deus Tá esticado, pô Meu Deus, até cuspi pão aqui, cadê Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Ele viu o preço O cara que viu Nossa, ele errou o golpe de você Ah, ele não conseguiu Conseguiu Ele não conseguiu Ele te deu três socos, olha isso Cara, olha isso, olha isso, velho Meu Deus, meu Deus, velho Ele te deu três socos, velho Meu Deus Porra Ô, prega sério Depois cê pega essa gravação em terceira pessoa, velho Meu Deus do céu Mano do céu Pega em terceira pessoa, por favor, velho Meu Deus do céu Tá aqui, tá aqui, tá aqui Na casa, na casa Aí Aê Enchei de stun Ah, eu não consegui A minha não deu a hitmark Não, o que eu fiz? Que que eu fiz? Nossa Que azul Sova, zoa, zoa, galera Pera que eu vou Tem cara aí, prego Tem, eu tô deitado nele Meu Deus Pera que eu vou zoar ele, pera aí Eu vou passar na frente dele Ontem eu pego Ontem eu pego Ontem eu pego Ah, não Nossa Cê tá de sacanagem, mano Quem... Nossa, mano Puta que pariu, velho Mano, eu tenho Caralho, velho, foi muito foda essa Eu vi também, velho O cara passou Ai, velho Ai, meu Deus O cara caiu igual bosta, velho É, mano Que porcaria Só uma coisa, velho Dessa aquilo, mano Você mostrou seu melhor jogador Não, hashtag Saudades Rumble Vai defuso, Leandro Vai defuso, Leandro Ah Pega 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 Cê é muito burro, mano Puta que pariu Perdeu, vô Perdeu Ah Não, velho Porque tinha arma no chão Cê é muito zé merda, velho Cê é muito zé merda, velho Cê é muito zé merda, velho Eu vou mitar agora, velho Turma Bota aquela música de пытagem em frego Vou levar esses três otários Tarantã 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 Música do Harry Potter é a música de evitaagem? Que é a música do Harry Potter Calma ai, deixa eu fazer uma classe de ninja no meu Eu fiz meu primeiro cross of the map mano, to feliz Cross of the map? Cross of the map Eu não sei como escreve, eu até te enviei lá, eu não sei como escreve Cross of the map Não, na moral véi, para Vamos, então vai hunted, vai hunted então, que todo mundo põe drop system Demorou, eu não tenho, demorou que eu não tenho drop system Oh yeah baby Drop system, olha o outro Drop system Cara, eu sei falar véi, meu inglês é perfeito Drop system Drop system Drop system Keep riding, cause we rolling I've been playing my cars, I'm never folding Fuck yeah, we're young and we owing We'll take a rest when our days are old The birds chirping, the sun shines out Out of breath, but we never take a time out We never coasting, we throw a toast, but we never slow down Living on a roller coaster Out of breath Out of breath